Bom, então hoje nós vamos fazer um resuminho da aula passada e na aula passada nós estudamos um pouco sobre estrutura e função de proteínas. Normalmente começa esse processo de isolamento de uma proteína fazendo o que a gente chama de centrifugação diferencial. A centrifugação diferencial é a parte de um material que é geralmente um homogenizado de células ou de um extrato vegetal ou qualquer outra coisa, um amontoado de células que contém ali um monte de substâncias químicas, essas substâncias são biomoléculas que vocês já discutiram aqui. Então aí o que a gente passa a fazer é fazer centrifugação com diferentes velocidades. Então atentem por exemplo, talvez vocês não conseguam ler, eu vou falar aqui. Quando eu faço por 10 minutos a uma velocidade X, que aqui está indicada como 1000 Gs, o que acontece é que eu vou ter uma separação de alguns núcleos, membranas plasmáticas, algumas células inteiras que ainda não ficaram totalmente, não conseguiram ser quebradas, né? Elas vão ficar no fundo, porque tem um peso maior e aquele material que ficar na solução vai ser retirado. Isso é chamado de sobrenadante. Então eu vou ter um precipitado ou um pellet e vou ter um sobrenadante. No sobrenadante são as coisas que já se solubilizam em água, geralmente a gente faz isso num tampão com pH adequado, né? E o material que está insolúvel fica no fundo. Pego esse sobrenadante e faço uma centrifugação agora por um tempo maior, com uma velocidade muito maior. O que vai acontecer é que de novo eu vou ter algumas coisas como já vão ser algumas organelas, como mitocôndrias, lisossomos, eles vão continuar então como precipitados e outras coisas vão se solubilizar de forma que de novo eu vou fazer uma centrifugação com o sobrenadante. Agora com uma velocidade maior ainda e por um tempo maior e vou conseguir agora separar algumas pequenas partículas, né? Microssomos, vou conseguir algumas pequenas vesículas também precipitadas e pegando o sobrenadante agora numa velocidade maior ainda, por um tempo maior, eu vou ter agora um outro sobrenadante muito rico em proteínas solúveis e ainda um pellet, um precipitado que contém agora os ribossomos e grandes macromoléculas. De forma que eu pego esse sobrenadante e com esse sobrenadante eu vou tentar fazer uma separação de proteínas. Essa separação das proteínas foi por simplesmente eu retirar o material solúvel e separar do material precipitado, vou agora passar por um processo todo de purificação de proteínas, geralmente baseado em cromatografia, como eu expliquei já aqui na aula passada, mas uma vez separada alguma proteína que seja de meu interesse, eu vou tentar identificá-la. Para identificar uma proteína, nós estudamos vários processos químicos que nós discutimos na aula passada, mas sumariamente o que acontece é que primeiro eu tenho que determinar o tamanho dessa proteína, a massa molar dessa proteína. Determinado massa molar, nós não vamos rever aqui todos os métodos, mas nós discutimos alguns, eu vou ter que determinar a sequência de aminoácidos, ou seja, a estrutura primária dessa proteína. Determino sequência de aminoácidos através de, primeiro, determinação do aminoácido N-terminal, então se for uma proteína que tem apenas uma cadeia polipeptídica, eu vou ter um aminoácido N-terminal determinado, se forem mais cadeias polipeptídicas, eu vou ter vários aminoácidos N-terminais. O número de aminoácidos N-terminais determina o número de cadeias polipeptídicas, tá? Então lembra que eu mostrei um exemplo da insulina, a insulina vai ter dois aminoácidos N-terminais porque tem duas cadeias. A nossa hemoglobina vai conter agora também dois aminoácidos N-terminais e dois diferentes porque nós temos duas cadeias alfas idênticas e duas cadeias betas idênticas, certo? Bom, determinado isso, eu agora vou desenovelar essa proteína, porque nós estudamos aqui na aula anterior com a Nádia que as proteínas elas têm uma estrutura e eu comentei de novo, terciária e quaternária, eu tenho que desenovelar isso para que eu possa ter acesso a sequência de aminoácidos. Imagine a proteína como sendo um colar todo desenovelado, que precisa ser desenovelado para que eu possa retirar continha por continha e saber que continha é aquela, certo? Então o que vai acontecer é que depois de desenovelada, eu tenho que quebrar em pedaços, porque os métodos existentes não são capazes de às vezes conseguir identificar cada um dos aminoácidos existentes uma sequência proteica de uma vez. Então eu tenho que quebrar em pequenos pedaços e trabalhar com os peptídeos. Faço esses fragmentos peptídicos e sequencio cada um desses fragmentos. Nós discutimos aqui que nós temos o método de Sanger e temos o método de Edman, né? Então, pelo método de Sanger, ele conseguiu ganhar um Nobel de Química justamente para desenvolver toda aquela sequência de reações químicas que permitem com que a gente descubra a sequência. Depois o Edman lançou uma inovação no método e hoje em dia é possível também a gente fazer não só com esses dois métodos, como também com espectrometria de massas que eu expliquei para vocês também um pouquinho. Sequenciados todos eles, eu vou combinar as informações para eu ter a sequência completa. Então é como se eu tivesse pego colar, desenovelado, quebrado em pedacinhos, identificado cada pedacinhos, como eu expliquei eu vou identificar pedacinhos que tenham pontos em comum, né? Então eu posso, vou tentar escrever aqui, já por exemplo, quebrar nesses pedaços aqui, identificar esses com uma amostra da proteína e com uma outra amostra da mesma proteína eu vou tratar de uma outra forma e ter pedaços diferentes de forma que aqui esse pedaço existe nos dois, esse pedaço existe nos dois e aí eu vou ver aquilo que é comum e se encaixa e montar a sequência inteira, certo? Depois eu tenho que fazer o que? Localizar pontes de sulfeto, porque na hora que eu desanovelei a proteína eu rompi as pontes de sulfeto, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso, trabalhar em condição redutora. Determino onde está as pontes de sulfeto e depois eu vou buscar, quando eu souber toda a sequência primária, qual é a minha proteína, buscando, por exemplo, alinhar a minha sequência de aminoácidos com sequências de proteínas já conhecidas, depositadas em banco de dados. Comentamos aqui que isso a gente faz para a sequência de aminoácidos, mas eu também, sabendo que existe um código genético, que eu tenho DNA, genes que codificam para que aquela proteína seja expressa, né? Então eu posso também, hoje em dia, já ter acesso a sequenciar o DNA que codifica para aquela sequência proteica, ao invés de sequenciar exatamente a proteína. A outra coisa que a gente aprendeu foi que, sabendo sequência de aminoácidos, eu posso trabalhar com homologia. homologia. E homologia é o quê? É aquilo que existe de comum entre aquelas proteínas que estão sendo analisadas. Nós vimos aqui vários exemplos de proteínas que foram sendo modificadas ao longo da evolução toda e que elas têm, então, uma identidade muito grande, um grau de identidade muito grande e que a homologia, né? Sabendo a homologia existente entre essas proteínas, eu consigo identificar classes proteicas, eu consigo também correlacionar essas sequências de aminoácidos a funções e também a proteínas específicas, né? A gente sabe também que, sabendo sequências de aminoácidos, estudando a homologia entre elas, e a gente pode estudar a evolução e determinar a velocidade evolutiva dessas proteínas. Cada uma e cada classe de proteínas, dependendo da função, tem uma velocidade evolutiva que a gente discutiu aqui também, né? Umas maiores, outras menores, dependendo de qual é a função. Também dissemos aqui que quando nós temos as sequências de aminoácidos conhecidas, e a gente analisando, fazendo a homologia, a gente é possível também criar as árvores genéticas. Essas árvores genéticas vão nos dar a ideia de proximidade e distanciamento entre os organismos vivos, né? O que é extremamente importante. E também nós podemos, através desse conhecimento, estudar a recombinação genética, né? O que foi acontecendo com os genes para que, como eles foram se recombinando para originar todas essas sequências que têm alta ou baixa homologia e que determinam, então, funções específicas. Bom, em termos de enovelamento e estabilidade, nós chegamos aqui à conclusão que, ora, a sequência de aminoácidos vai determinar a estrutura secundária. Quer dizer, quanto eu vou ter de alfa-hélice e quanto eu vou ter de folha beta preguiada, né? Bom, também a sequência de aminoácidos vai determinar a estrutura terciária. Quanto eu tenho de aminoácidos básicos, aminoácidos ácidos, esses aminoácidos fazendo interações eletrostáticas entre si e aproximando pedaços diferentes de uma mesma proteína para ela se novelar, né? A gente falou sobre interações hidrofóbicas, nós falamos sobre as pontes de sulfeto, falamos também, no caso, a ponte de sulfeto é uma ligação covalente, né? Então, tudo isso vai ajudar a determinar a estrutura terciária. Da mesma forma, essas mesmas interações vão determinar a estrutura quaternária, certo? A estrutura quaternária e a terciária vão, no final, então, levar um enovelamento e esse enovelamento vai resultar numa função. Então, quer dizer, a proteína exibe uma função quando ela está numa estrutura específica que é chamada de estrutura nativa, né? Estrutura nativa e, no caso, estrutura ativa também. Essa conformação, geralmente, é a conformação de menor energia, como a gente explicou. Quer dizer, aquela estrutura, a proteína tem uma estrutura dinâmica também, de forma que existem várias conformações, mas nem todas elas se referem à estrutura nativa, à conformação ativa daquela proteína, né? A proteína, portanto, se tem uma estrutura nativa, ela tem que ter uma certa estabilidade. Dependendo das condições em que você coloca essa sua proteína, você vai ter uma desnaturação. Então, a gente aprendeu que proteínas, a grande maioria delas, ou muitas delas, hoje já se sabe muito mais do que se sabia há um tempo atrás, né? Ela pode ser exposta até uma certa temperatura. Ou, então, ela pode ser colocada em condições específicas, né? Que, por exemplo, a gente aprendeu, condição redutora, eu vou ter que desfazer as ligações de sulfeto e, portanto, eu vou desenovelar, vou perder a estrutura nativa daquela proteína, né? Então, sempre que se fala em perder a estrutura nativa e, portanto, perder a função, a gente está falando em desnaturação. Aprendemos aqui também, né? Isso pode ser reversível ou não, dependendo da condição que você está utilizando e dependendo da proteína que a gente está discutindo. Falamos que o enovelamento nem sempre é espontâneo. Ele, na verdade, é espontâneo, porém assistido, por proteínas específicas chamadas chaperonas. Falamos que essas chaperonas, elas trabalham por mecanismo, elas assistem a esse enovelamento por mecanismos diferentes e nós temos duas classes específicas e aí vocês têm, então, os slides e têm uma discussão nos livros que a gente pode tirar as dúvidas de quem for necessário, né? O objetivo é que vocês tenham uma ideia geral de como isso acontece e não específico de cada interação que existe, mas o geral, né? De como essas chaperonas, elas, então, auxiliam no enovelamento das proteínas. Bom, aí nós chegamos em função. Falamos que as proteínas podem ter função de transporte, de estruturação, de movimentação, catarles de reações químicas, sinalização e defesa. Demos alguns exemplos, né? Aqui eu quis colocar, para nós nos lembrarmos bem, a gente falou principalmente da função catalítica de determinadas proteínas, né? Então, essas proteínas, elas são chamadas de enzimas. Nós vimos que existem enzimas diferentes para catalisar reações diferentes, né? Então, uma enzima, ela é específica para a reação que ela catalisa e aí é uma grande vantagem, porque especificidade define. Então, essa reação vai acontecer, mas essa não vai acontecer, né? E a gente tem que pensar que naquele mapa metabólico que a Nádia mostrou, nós temos milhares de reações acontecendo ao mesmo tempo, né? E com velocidades diferentes. Portanto, especificidade é uma coisa extremamente importante. Explicamos que, obviamente, existe um mecanismo de catálise para cada uma dessas reações, né? Envolvendo essas enzimas. E falamos que essas enzimas, por serem proteínas, elas têm um pH ótimo. Por quê? Porque nesse pH ótimo, grupos específicos estarão interagindo com grupos específicos do substrato para que ocorra a ligação do substrato à enzima, o reconhecimento e a catálise efetiva da reação. Em questão, né? Então, toda enzima tem seu pH ótimo. Pode ser uma faixa estreita, pode ser uma faixa mais ampla, dependendo da enzima. Oi? E alguma relação com a função da proteína e o quanto ela vem da variação de temperatura ou o que é acontecendo? Ora, existe sim, a gente conhece, por exemplo, proteínas que funcionam para... estão presentes em organismos que vivem em condições mais drásticas. Portanto, as enzimas desses organismos têm que ser adaptadas para aquela situação, né? Mas é claro que, então, a estrutura tem que ser estabilizada para que funcione em condições mais drásticas. Então, existem também formas de se estabilizar a estrutura de proteínas, como, por exemplo, existem enzimas que não funcionam sem a presença de cálcio. Porque o cálcio consegue reconhecer determinados oxigênios, fazer uma coordenação e, de certa forma, ajudar mais ainda a estabilizar aquela estrutura nativa. Então, quer dizer, não necessariamente define a função. Eu acho que você entendeu a resposta. Aqui é só para mostrar para vocês que eu achei que as pessoas ficaram também um pouco preocupadas com esse slide. Então, eu coloquei ele aí de novo, mostrando a questão relacionada à especificidade da enzima, né? E como ela consegue catalisar essa reação, diminuindo a energia de ativação da reação. Criando mecanismos diferentes de reação. Então, aqui a gente só está mostrando nesse slide, só para esclarecer, né? Uma reação sem enzima. Então, no caso aqui é um exemplo drástico, nós estamos pensando num pedacinho de metal, né? Se eu for quebrar a minha reação, no caso aqui, for quebrar ao meio esse pedaço de metal, eu vou ter que dobrar isso para que depois eu consiga fazer a quebra. Então, eu vou ter que, de certa forma, fragilizar uma parte desse material. Então, essa é uma representação de uma reação química, né? Suponhamos que eu vou quebrar uma determinada ligação química aqui. Se a enzima, ela fosse unicamente complementar ao substrato, o que aconteceria? No caso desse substrato aqui, eu teria, então, um pedacinho de metal. E a minha enzima, então, reconhece esse substrato, faz interações específicas com esse substrato, que é esse pedacinho de metal. E o que acontece é que, como a gente estabiliza esse substrato, não vai acontecer a reação. Eu vou ter que precisar de energia para fazer essa dobra aqui, para que ocorra a reação em si de quebra. No caso, então, se sabe hoje que a enzima, ela é complementar ao estado de transição. Então, ela não estabiliza o S. Pelo contrário, ela desestabiliza o S, faz uma interação muito importante, na verdade, um número muito grande de interações, que vão compensar esse aumento de energia livre, para que ocorra fazer o estado de transição, que é, na verdade, onde me interessa medir a energia de ativação. Não é? Então, se eu estabilizo o estado de transição, é muito mais fácil depois eu fazer a quebra dessa ligação aqui, que é o que acontece. Então, mais do que estabilizar o substrato, a enzima estabiliza o estado de transição. Então, se a gente analisar nesses gráficos aqui, aqui a gente está vendo uma reação não catalisada por uma enzima. Aqui nós estamos vendo uma situação em que houve uma estabilização do substrato. Então, vocês estão vendo que eu passo por um declive, depois eu subo para chegar a energia de ativação. E se eu for medir, portanto, ΔG aqui é muito maior do que uma reação não catalisada, certo? E se agora eu faço por essa complementaridade ao estado de transição, o que acontece é que a energia de ativação é muito menor do que a reação não catalisada e, portanto, eu, de fato, facilito, favoreço que essa reação aconteça em um tempo muito pequeno, de forma a conseguir também com que essa reação seja quantitativa e rápida e seletiva do jeito que me interessa. Bom, terminamos o que a gente falou naquela aula. Demoramos tudo aquilo para mostrar aquele monte de química, né? Para vocês verem que bioquímica, né? É química, né? E a gente agora passa a falar, então, sobre hemoglobina. Começamos a falar que a hemoglobina, ela transporta oxigênio. E para que ela consiga fazer, então, esse transporte de oxigênio, eu tenho que falar nessas duas, esses dois fenômenos aqui, cooperatividade, essas duas propriedades, né? E a losteria. O que que vem a ser isso? Falamos que a hemoglobina trabalha, ela é um ligante de oxigênio, portanto, ela tem que ter um grupo que permite com que eu tenha a ligação desse oxigênio. Mostramos, então, que esse grupo é um grupo prostético, assim chamado, porque ele não tem aminoácidos, ele é formado única e exclusivamente por carbonos, nitrogênios, é uma molécula orgânica, né? Capaz de se coordenar a ferro. E dessa coordenação aqui resultam, então, duas possibilidades, que é o ferro ainda se ligar a um nitrogênio de uma cadeia lateral de uma estidina, presente na hemoglobina, e a outra ligação, então, fica livre para o oxigênio, que é o gás que vai ser transportado, né? Comentamos aqui, a gente está mostrando que a mioglobina, a mioglobina também é uma globina, ela também tem um grupo M, só que a mioglobina, ela tem como função principal ela ligar com alta afinidade o oxigênio para reservar o oxigênio, para, digamos, viagens longas, por exemplo, de animais marinhos que mergulham e que precisam desse oxigênio, e os músculos são cheios de mioglobina, né? E aqui a gente está mostrando a nossa hemoglobina, que já vai ter uma função um pouco diferente. Nós não estamos ali estocando oxigênio, nós estamos simplesmente transportando. Isso, então, vai dos pulmões para chegar até os tecidos, né? Então, aqui nós estamos mostrando que, enquanto isso é um monômero, isso daqui é um tetrâmero. Então, nós temos, como eu falei, duas cadeias idênticas a alfa e duas cadeias beta, tá? Em cada uma dessas nós temos um grupo M, portanto, uma hemoglobina consegue ligar o oxigênio eficientemente para levar em grande quantidade para nossos tecidos. Aqui eu só mostrei de novo alguns dados sobre a hemoglobina, isso eu já tinha falado na aula passada. Vocês estão vendo o quê? Ela é uma proteína globular, né? Ela não é fibrosa. Ela tem um peso molecular de 64.500, da Altons. É um tetrâmero, como eu falei, que tem quatro grupos M, portanto, quatro possibilidades de ligar o oxigênio, né? Estrutura quaternária, porque são quatro cadeias. E a interação que determina, dominante aqui, vai ser a intercadeia. Eu tenho que manter essas quatro cadeias interagindo entre si para que eu tenha o tetrâmero funcionante, certo? Aqui eu só mostrei também para vocês a questão de que as hemácias são ricas na hemoglobina. E aqui é só um exemplo do sangue fluindo através dos vasos e é exagerado, né? Mostrando, então, as hemácias fluindo para chegar à hemoglobina onde ela tem que chegar. Falei um pouquinho sobre anemia falciforme, vocês se lembram? Anemia falciforme, ela é decorrente de uma alteração de um único aminoácido na cadeia beta. Então, vocês estão vendo que o glutâmico da posição 6 é trocado por uma valina. Um glutâmico vai ter na cadeia lateral CH2, CH2, carboxila. Enquanto isso, a valina vai ter um grupo alifático, sem nenhum grupo ionizável. Então, essa mudança é suficiente para fazer com que nós tenhamos agora uma hemoglobina deficiente em termos de transporte de oxigênio. E, portanto, as hemácias que contêm esse tipo de hemoglobina, elas têm uma forma de foice. Daí o nome de anemia falciforme. Então, como eu transporto menos oxigênio, eu acabo tendo uma rigidez maior desse elitrócito, um menor fluxo sanguíneo, levando a esse oxigênio, né? Na verdade, uma concentração menor no fluxo sanguíneo. E isso confere uma fragilidade celular muito grande a esses elitrócitos. E isso causa danos em tecidos. E, geralmente, esse anêmico falsêmico, ele sente muita dor.